Com a aprovação da reforma da Previdência em nível nacional, o assunto veio parar num regime próprio de Previdência Social em Pato Branco. Mesmo sendo um sistema novo na cidade, a alteração federal implica em ajustes na Patopreve. Um projeto de lei tramita algumas semanas propondo alteração na alíquota de contribuição dos servidores, de 11 para 14%. O que foi repassado aos vereadores é que a proposta precisa ser aprovada até o final de julho. Porém, na sessão ordinária da segunda-feira, o vereador Gilson Feitosa utilizou o grande expediente, dizendo que não. Existe brecha para que o assunto possa ser melhor analisado. Esse é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro. E nós tivemos acesso a uma ação, um mandato de segurança, impetrado pelo Instituto da Previdência e pelo município de São Bernardo do Campo de São Paulo. E tivemos acesso à sentença que foi dada em primeiro grau e também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, reafirmando e retirando os efeitos da portaria, que é justamente a base da mensagem que o prefeito enviou para a Casa de Leis. Na última semana, os vereadores realizaram reuniões com diversos setores da Prefeitura para tentar chegar a um entendimento. O prefeito Augustinho Zucchi, que também esteve na sessão da segunda-feira, comentou o assunto. Obviamente nós temos uma Previdência própria que tem que ser adaptada àquilo que foi votado no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, que é a reforma da Previdência, mas com os aspectos próprios da nossa Previdência. Então, há assuntos a serem debatidos junto à Câmara Municipal e a gente precisa debater. O que sugeria a Câmara é que a Câmara solicite uma assessoria especializada e que nós também, através da Prefeitura, temos lá o nosso pessoal de recursos humanos e a gente possa, junto com a Pato Preve, discutir o que é melhor para os servidores e o que é melhor também para a vida da Pato Preve. O projeto, segundo a Mesa Diretora, está praticamente pronto para ser colocado em plenário. A portaria que está em vigor, que temos que aprovar o projeto até 31 de julho, para que não venha interferir na liberação do dinheiro do Governo Federal para o município. Porém, em uma das comissões, houve o pedido através de requerimento para que a Pato Preve e a Prefeitura encaminhem explicações. Nós fizemos dois requerimentos, um para o prefeito Agostinho Zucchi para que ele ingresse na Justiça com o mandato de segurança para suspender os efeitos dessa portaria, porque o prazo falado na Constituição, na emenda, é dois anos. E dois anos ainda vai o ano que vem. Ou mesmo ainda, nós fizemos um requerimento direcionando a Pato Preve. A Pato Preve tem competência para também, no nosso entendimento, ingressar na Justiça com o mandato de segurança. A Pato Preve.